Há uma coisa que eu admiro no apóstolo Lourenço Foley, é pai espiritual de Venasso, já lhe viste com a camiseta do filho? Você acha que não apoia o filho? Apoia. Só que se ele aparecer na igreja ou nas redes sociais com a camiseta do seu filho, automaticamente está expulsado na igreja todos os crentes que não concordam com Venasso. Há quem nem gosta de Venasso, mas é crente. Há quem nem gosta da frelima, mas é crente. Então, nós como líderes, a casa de Deus não é casa de partidos, é casa do Espírito Santo de Deus, onde os pecados são perdoados por meio do sangue do Cordeiro, onde as almas são convertidas e todos nós estamos à espera da vinda do Senhor Jesus para sermos acolhidos nas casas que Jesus preparou. E para isso, saibamos, profetas, nem todos vocês são grandes. É por isso, Masango, nunca de me ver a profetizar sobre coisas do outro mundo e coisas assim, porque, sabe, há que admitir que você, no seu ramo profético, você é um profeta grande ou um profeta pequeno, porque é bíblico. Só para terminar, na igreja, líder, você tem todo tipo de crente que pertence a todo tipo de partido. Saiba apoiar os seus filhos. Não demonstre amar apenas um ou não demonstre, por exemplo, agora ainda bem, Masango, desculpa eu levar muito tempo. Por exemplo, se um líder do, ou, por exemplo, acha agora que o Venasio Mondelã querer receber uma oração do meu pai espiritual, o profeta que acabou de dizer, há de pedir. Essa pergunta é para mim? É. Sabe, ele não há de pedir. Sabe por quê? Por quê? Porque ele diz que o profeta que acabou de dizer, há de pedir. Se alguém agora do MDM querer pedir oração ao meu pai espiritual, não há de pedir. Mas eu agora vou te dizer, aqui de Andegama, na igreja, já recebi três pessoas, só não vou falar o nome. Um a concorrer para ser deputado na nova democracia, o outro é da Frelimo, o outro é do... Como chama aquele outro partido? MDM. Atendi todos em particular porque quando olham para mim, não estão a ver partido, estão a ver profeta. Sendo eu grande ou pequeno, fiz ou não fiz, faço ou não faço, não tenho partido e nem estou contra a nenhum partido. Eu gosto do MDM, gosto da Frelimo, gosto da Renamo, gosto da nova democracia, gosto também do Podemos, até inclusive do próprio Venasio. Não estou contra ninguém e dou o meu apoio, mas não pertenço a nenhum desses partidos. Profeta Carlos, temos aqui alguns comentários dos nossos telespectadores, em 10 segundos. Temos aqui o comentário da Dominique, o pai dele vai lhe penalizar. Temos aqui um outro comentário do Luís Massim, vai ter uma sessão Profeta Carlos. Temos aqui um outro comentário do Profeta Carlos na nossa página do Facebook, do Dário. Salud, profeta, o que vai acontecer depois desta explanação? Depois de ter colocado esse teu pensamento, será que o seu pai espiritual não vai continuar zangado com consigo? Bem, continuar zangado. Não estamos em Cristo. Em Cristo não se guarda mágoas. Em Cristo não se zanga 24, 48 horas. Eu sou, expresso aquilo que eu sou. Eu, Carlos, sou assim. Para quem me conhece, eu sou assim. Quando não concordo, não concordo. Eu não fico acanhado, sendo que não concordei com a ideia. Não sou um daqueles que procura se adaptar no ramo onde ele não concorda. Eu não concordo que um líder possa vestir uma camiseta de um partido. Ou você faça como Albino, assim. Apresenta logo o que eu quero ser deputado. E vai para lá. Simplesmente, eu acho que não haverá nenhum problema. Não estamos a nos atacar. Filipe diz o seguinte, vai ser retirado da igreja? Não vai acontecer. Vai ser retirado para onde? Na igreja se diz. Mas o profeta não está sendo um filho rebelde? Por quê? Por enfrentar, pai. Não enfrentei. Eu nem estou a falar só para o meu pai. Eu estou a falar para os profetas. Não é o tema aí. Estamos a falar do quê, Marçal? Características de um verdadeiro profeta e falso. Existem algumas características de falsidade que estão nos verdadeiros profetas. que devem tirar para manter a sua integridade de verdadeiro profeta. Obrigado, profeta.